Os cuidados dos primeiros anos de vida ajudam no desenvolvimento das habilidades dos pequenos que podem mudar o futuro. O programa Criança Feliz, que completou um ano em outubro, promove visitas domiciliares que dão apoio às famílias que mais precisam. Nesta quarta-feira, a delegação chinesa foi recebida no Palácio da Alvorada pela primeira-dama Marcela Temer. Os dois países são parceiros e trocaram experiências na área social. A primeira infância é um tema que une os países porque trata do futuro de uma nação. E hoje, na reunião, nós tivemos uma demonstração disso. Brasil e China se unindo em prol do desenvolvimento infantil e na primeira infância. O Criança Feliz integra ações nas áreas da saúde, assistência social, cultura, educação e garantia de direitos. Até 2018, o governo pretende atender cerca de 4 milhões de crianças. Nesse momento, devemos ter mais de 900 municípios já com visitação domiciliar acontecendo. Vamos chegar ao final do ano com em torno de 1.200 municípios com visitação domiciliar. E o ano que vem, a maioria dos municípios e a maioria das famílias do Bolsa Família vão estar sendo acompanhadas em casa. Os seus filhos pequenos vão estar sendo acompanhados em casa. E aí E aí E aí